Deus está no meio de nós De que outra forma podemos avaliar o plano terrestre Se não através dos sentidos O que é daqui, aqui se desfaz Ouvimos vossas dúvidas Percebemos que não precisam sofrer tanto Pois tudo se desenrola cadenciadamente À medida que as camadas se dissolvem gradualmente Como? Todos os processos se aprimoram Com prática e dedicação Dedicando-se ao bem Praticando virtudes Desenvolvendo amor Assim ajudaremos a reconstrução de tudo A angústia de explicar o inexplicável Nos leva a criar dor e sofrimento Atraso e revolta Já está escrito que nenhuma folha Ou um fio de cabelo cairão sem a vontade do Pai Disciplinai vossas ações Coordenai vossos pensamentos E encontrarás Deus acima do universo Físicos e teóricos buscam preconizar a existência de Deus Mas não sai do trivial costumeiro Vidas e vidas se consomem Se diluem no vazio Teorias nascem e morrem Sem nada dizerem Coloquem em terra os joelhos humildemente Lembrem que os sábios e santos apenas amaram Nosso grande mestre Jesus Não foi laureado Não ganhou o Oscar Nem prêmio Nobel Não estou por isso Desprezando a evolução científica Mas onde está Deus? Ele está no meio de nós Um amigo falante Paz Mas onde está Deus? Lheelfe ido Lhe için Muito bem E não E não E não Amo Vamos Paz Paz